Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o desafio do preenchimento das vagas no STF e o Ministério da Justiça. Entrevista o Carlos Aris Sundfeld, professor de Direito Constitucional nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito obrigada, professor. Continua essa batina no indicado para o lugar de Teori Zavascki no Supremo, Alexandre Moraes. Eu quero começar por aí com o senhor para saber, para que serve essa sabatina, professor? Os senadores, eles têm condição de avaliar o douto saber do indicado pelo presidente da república e a qualificação pessoal dessa pessoa? Olha, a questão talvez não seja a qualificação deles, porque há, evidentemente, entre os senadores, pessoas qualificadas. É saber se o Senado quer fazer isso. Durante muitos anos, o Senado fazia de conta que estava sabatinando. Nas últimas indicações, nos últimos tempos, começou a haver uma guerra durante as sabatinas. Isso, de um lado, pode parecer até um pouco demais, mas tem seu valor. O senador, quem quer ser ministro supremo tem que passar por um temporal e não morrer de pneumonia. E é um pouco isso que está acontecendo. Certo. Desde que foi indicado, o ministro Alexandre Moraes está no vendaval. E se ele sobreviver a isso, os senadores o aprovarão e ele será nomeado ministro supremo. Bom, ele exibe resistência. Isso a gente não pode negar, não é verdade? Claro, é uma pessoa testada. É, é, isso ele exibe. Mas, professor, e a qualificação de quem inquire? Daqueles que fazem as perguntas, que promovem o temporal e o vendaval. Quando nós viemos lá com a Lava Jato, as denúncias, os investigados, o próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, esse perfil dessa gente toda aí compromete a lisura dessa sabatina? Não é o ideal, não é? Porque ninguém poderia imaginar que um dia o Brasil estaria numa situação como essa, de ter uma quantidade tão grande de parlamentares acusados, investigados ou até processados. O sistema que o Brasil adota de submeter o indicado a uma sabatina e uma aprovação do Senado é igual ao dos Estados Unidos. Então, não é um sistema excêntrico, é natural que o Senado argua. O que não é comum é que um grande número de parlamentares federais, deputados e senadores, estejam comprometidos. Isso é ruim, isso é muito ruim. Mas a questão é saber se isso vai influenciar na votação do ministro, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é que eu acho que é a grande questão. Bom, falando em questão, numa sabatina dessa, o que no seu entender é o questionamento adequado para deixar claro que aquele indicado pelo presidente é, sim, a pessoa qualificada para subir uma cadeira na corte maior? Existe a questão da qualificação técnica, jurídica, então isso é pertinente. Discutir direito, não exatamente ficar perguntando como o ministro votará nesse ou naquele caso, porque se ele não pode responder, evidentemente. Mas conversar sobre direito é relevante e conversar sobre o passado, isso ocorre nas arguições em qualquer corte constitucional, para qualquer corte constitucional, nos Estados Unidos, inclusive, é uma devassa na vida pessoal e é preciso que ele seja capaz de explicar de maneira adequada o que ele andou fazendo pela vida até chegar naquele momento. Então, isso é muito pertinente. Agora, o Senado acaba transformando essas ocasiões um pouco num circo. Quer dizer, há uma exibição de talentos, né? Como se eles estivessem sendo sabatinados. Isso, exatamente, é isso. Certo. Agora, professor, Alexandre Moraes, assim, as perguntas sobre a vida pessoal dele, etc., estão sendo lá feitas, ele está respondendo. Mas tem uma questão que eu quero ouvir do senhor, que é a questão política. Ele foi filiado ao PSDB, já se desfiliou na época do Ministério da Justiça. O fato de ter sido, de ter um vínculo político, de ter tido cargo de confiança num governo tucano, isso, de alguma forma, traz um comprometimento para a indicação para essa cadeira? Não necessariamente. A verdade é que os indicados para o Supremo, em geral, têm alguma vinculação. Não necessariamente são inscritos em partidos ou ocuparam um cargo de ministro. Mas tem vinculações fortes com grupos que o apoiaram. Então, isso não é totalmente original. Pelo contrário, muitas pessoas que estão no Supremo ocuparam um cargo de ministro, de advogado-gerado da União. Agora, muitas pessoas supõem que o ministro do Supremo, uma vez nomeado, acaba sendo uma espécie de líder de bancada do presidente que o indicou. Fica com uma dívida, digamos. Isso. Mas isso não é verdade. A análise do modo como eles votam mostra que a fidelidade não existe. Porque ele realmente muda de patamar. Ele é vitalício. E ele muda a sua perspectiva, seu modo de ver e tal. Então, as pessoas se iludem um pouco achando que ele tem essa fidelidade toda. Estará lá. Talvez quem indique também. E fica isso muito. Nessa época de mensalão, agora as denúncias da Lava Jato, os votos. Sempre a avaliação do voto, mesmo pelo cidadão que é leigo, ele observa se é um voto que possa favorecer quem indicou ou aliados daquela corrente política de quem indicou. É verdade. E de vez em quando tem, que é bem compatível, é interessante. Há também aqueles que mostram independência, mas como há aqueles que sugerem que estão pagando conta. É verdade. Agora, a exposição pública muito grande do Supremo permite que todas as pessoas vigiem o Supremo. E o fato de o Supremo ser vigiado é importante para determinar o comportamento dos juízes. Não exatamente para que eles tenham medo da opinião pública, no sentido de que vão fazer o que a opinião pública quer. Mas é preciso que eles tenham fundamento no que fazem. Pasta da Justiça. No seu entender, Temer está tendo muita dificuldade para preencher essa vaga no Ministério da Justiça. No seu entender, deve ser um perfil técnico ou um perfil político para uma pasta que tem a abrangência que tem o Ministério da Justiça? Quando você fala em perfil político, você está se referindo a vínculos partidários. Partidário, é político partidário. Isso normalmente não é um problema, muito pelo contrário. É normal que o Ministério da Justiça tenha a vínculos partidários. Mas o momento é especial. Por quê? Porque os partidos políticos e os representantes importantes dos partidos políticos no âmbito federal estão sendo acusados, investigados ou processados. Então, o ideal neste momento é que o presidente da República encontre uma figura que esteja distante dos partidos políticos. Perfil técnico. Perfil técnico, visão política no sentido de que é capaz de entender a importância de organizar adequadamente a polícia. Quer dizer, um sentido mais amplo da política. Isso, mas não partidário. Isso é um erro que o presidente Temer não pode cometer. Embora esteja sob uma pressão incrível do próprio partido dele que está cobrando, que é a vaga. A fragilidade do presidente Temer é precisar aprovar medidas no Congresso que requerem um apoio imenso do Congresso. Então, isso fragiliza, quer dizer, ele fica mais exposto a essas pressões. Mas eu acho que todos esperamos que o presidente consiga resistir, pelo menos neste caso, porque aqui é uma questão chave do governo e do processo. A última questão, professor, é o foro privilegiado que está em debate. Debate, não vou dizer que de muito alto nível, pelo que o próprio Jornal da Gazeta mostrou. A gente não sabe se rir ou se chora, vendo um senador usando aquelas expressões de Romero Jucá. Mas, de qualquer forma, eu quero ouvir do senhor a questão do foro privilegiado no Brasil. Ela tem, sim, de ser repensada, seja para extinguir ou seja para haver aí um enxugamento, uma redução dos beneficiários. Acho que redução dos beneficiários é importante e é preciso encontrar uma solução que torne eficiente os processos. Isso é importante não só para a justiça, mas é importante para os próprios acusados. E o sistema atual não está funcionando, especialmente quando se trata de os tribunais superiores, STJ, Superior Tribunal de Justiça, julgam os governadores. E quando se trata do Supremo, julgam os parlamentares, senadores e deputados federais. É preciso encontrar uma solução eficiente. Agora, acabar com o foro privilegiado totalmente é um risco. É preciso proteger as autoridades públicas contra processos de perseguição. Isso é um risco à democracia. Quer dizer, é um mecanismo de defesa para a independência dessas personalidades. Mas tem que julgar. Parlamentares de todas as instâncias... Não faz sentido e tem que ter uma solução que torne eficiente. É preciso julgar rápido. É isso. É verdade. Muito obrigada por sua entrevista, por seus esclarecimentos, professor. Uma boa noite. Boa noite.